O nome desse bicho aí é Polvo do Véu. A fêmea é muito maior do que o macho, podendo chegar até 2 metros de comprimento, sendo assim 40 mil vezes maior do que o macho. Inclusive, essa aí é uma fêmea que vocês acabaram de ver. Pertencem a um gênero chamado de Tremóctopos, também conhecido como Polvo Cobertor, porque tem seus tentáculos unidos, formando parecendo uma coberta. São animais que vivem em regiões quentes e vivem isolados. É muito difícil visualizar um animal desse, então foi muita sorte para quem filmou esse vídeo aí. Mesmo tendo tamanhos tão distintos, o macho tem um tentáculo que na ponta dele tem os granetas sexuais masculinos, no qual ele consegue tocar no genital da fêmea, fazendo com que tenha sim o acasalamento. E aí a vida dele acaba nesse momento. É porque os machos só sobrevivem até o ato sexual. Logo em seguida, as fêmeas vão ser responsáveis pela postura dos ovos, que são aproximadamente 100 mil ovos. Poxa André, são 100 mil ovos porque a gente não vê mais esses animais? Pelo simples fato que boa parte desses animais, quando vão nascendo, eles servem de alimento para outras espécies, pois tem seres vivos que nasceram para servir de alimento e salvar outros. E sabe o que é o mais bizarro? Sabe como é que eles se defendem de alguns predadores? Eles conseguem arrancar tentáculos de água viva, já que eles não se queimam com essas substâncias urticantes, e eles jogam esses tentáculos contra os seus oponentes, fazendo com que os oponentes sejam queimados enquanto ele foge. A na tudo isso é pichido, é ou não é?